A taxa de desemprego em Espanha voltou a subir no segundo trimestre deste ano. 24,6% da população ativa não tem trabalho e a procura de ajuda é cada vez maior. Nem os bairros mais favorecidos escapam à crise. No centro da Cruz Vermelha de Três Cantos, nos arredores de Madrid, muitos vão buscar alimentos de primeira necessidade. Isto deve-se à crise porque trabalhava cinco dias por semana. Faço limpezas porque não estudei. Antes trabalhava em cinco casas, agora só tenho duas. Fico com 500 euros por mês e tenho de vir aqui porque não consigo encontrar trabalho. O cenário deverá piorar, simão vários analistas que alertam para os efeitos recessivos da austeridade. Para muitos resta a ajuda da Cruz Vermelha. Antes havia muitos estrangeiros que vinham aqui. Ultimamente, sobretudo este ano, o perfil mudou. Agora a maior parte são cidadãos espanhóis. Entre os que procuram ajuda a cada vez mais jovens, entre os 16 e os 24 anos, a taxa de desemprego já ultrapassa os 53%. Obrigada. Obrigada. Obrigada.